Muitos serviços públicos estão sendo prestados na Praça Coronel Fernando Prestes, em Sorocaba, por conta da Semana da Cidadania. E é pra lá que a gente vai ao vivo com o repórter Basílio Magno, que tem as informações. Olá, Basílio, boa tarde. Olá, Barazal, boa tarde. Boa tarde a todos, acompanhando o Machetos Noticidade. Barazal, são mais de 10 serviços neste mês aí da Cidadania, este mês do consumidor. Olha, aqui na Praça Fernando Prestes, o Hamilton Navarro está mostrando aqui pra vocês os diversos serviços. A gente tem ali a Associação Comercial, ali do lado também, olha só, o pessoal do SEBRAE, Secretaria de Estado da Fazenda, até a Guarda Civil Municipal está com um veículo aqui prestando atendimento à população. Tem até serviço odontológico, a Secretaria Municipal da Saúde marcando presença aqui. O Hamilton dando um giro com a câmera pra gente mostrar ali, olha só, crianças sendo atendidas. São múltiplos serviços que acontecem aqui na Praça Coronel Fernando Prestes, no centro de Sorocaba. Vamos conversar agora mais sobre este assunto importante pra população, essa prestação de serviço. O Anderson Moreira Rodrigues, ele que é o diretor da área tributária da Secretaria Municipal da Fazenda. Anderson, é importante a população chegar até aqui pra resolver já o que for possível? Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. É importante sim. Essa parceria entre o governo estadual e o governo municipal, organização do evento feita pela Secretaria Estadual da Fazenda, Nós temos aqui na Praça Fernando Prestes, nessa Semana da Cidadania, o atendimento aos serviços da dívida ativa, débitos de IPTU e ao ISSQN. Aqui o cidadão vai conseguir efetuar uma consulta aos débitos dele, eventualmente a emissão do boleto para o recolhimento do débito, alteração cadastral do IPTU, do imóvel, dúvidas quanto ao tributo, o imposto ISSQN, além do que demais esclarecimentos sobre a Secretaria de Planejamento também. Se alguém quer fazer alguma construção, alguma obra, tem dúvidas, pode vir até aqui, inclusive tem os técnicos ali da Secretaria que podem atender as pessoas aqui. Exatamente. Bem apontado. A estrutura toda aqui da Prefeitura, mais próxima ao cidadão. Esse é o que o evento procura e nós estamos conseguindo oferecer ao cidadão sorocabano. Tá legal, Anderson. Muito obrigado, viu, Barazal? São mais de 10 serviços para a população. Então, se a pessoa precisa, por exemplo, resolver algum problema relacionado à IPTU, parcelar o IPTU, pagar a dívida atrasada, não tem como ir até a Prefeitura ou outro posto, pode vir até o centro de Sorocaba, aqui na Praça Coronel Fernando Prestes. Além desse serviço, tem outros mais importantes também, ainda mais importantes. Eu volto com você, por enquanto, Eduardo Barazal. Por exemplo, tem uma unidade do Procon aí, né, o Basílio? Deve ter, sim. Tem, sim, uma unidade do Procon. Então, se você tiver alguma dúvida, como consumidor, pode passar lá e tirar a sua dúvida. Obrigado, viu, o Basílio?